Alcançamos mais uma vez a nossa meta de coletar reciclagem, né? Tem dois bags lá em cima e o porta-mala tá cheio Olha pra isso Descarregamos o porta-mala do carro Esse material que tá tudo solto aí, ó Foi duas viagens do porta-mala, né? Se colocar esses materiais todinho aqui que estão soltos, né? Vai dar dois bags cheião Só na hora que for reciclar esses materiais É que nós vamos saber o que tem de surpresa aí dentro, né? Fora o material normal da reciclagem A nossa meta quando a gente sai pra coletar reciclagem É dois bags e o porta-mala cheio Hoje ultrapassamos a nossa meta Mostramos aqueles lá soltos, né? Que vocês viram Que vai dar mais ou menos ali dois bags E aqui, ó Tem mais um bag Outro bag Com esse daqui, ó Faz cinco bags Foi o que conseguimos coletar hoje Cinco bags Hoje tava muito bom Esse bag aqui A gente coletou ele numa oficina de cá Foi a primeira vez que coletamos nesse lugar Uma inscrita nossa que coletava reciclagem nessa oficina, né? Por algum motivo Eu não sei se foi motivo de saúde Ela não pôde mais pegar reciclagem nesse lugar Então, ela passou pra nós Então, coletamos esse bag lá Do jeito que tá aqui O rapaz tem esse bag lá, né? E ele vai colocando todas as embalagens de prástico Que tem da oficina Ele vai colocando dentro do bag Aí, a gente levou um bag vazio Colocou lá no lugar desse E trouxemos esse E vou mostrar aqui pra vocês agora Como é o material de lá Nós ficamos muito contente Com esse reciclado que pegamos Muito organizado A reciclagem Aqui dentro tem os três prásticos principais, né? O pet As garrafinhas E os pepês Olha aqui, ó Muito organizado Nossa Nós ficamos muito felizes mesmo Com esse material Dá uma olhada nisso Aqui é 100% reciclagem Olha aqui, ó Tudo pepê Garrafinha E pet E a pet Deu uma subida boa A partir de segunda, né? Dessa semana que começou, né? A pet passou de R$ 1,80 Pra R$ 2,10 Só que Nós Vende pra um rapaz Que busca aqui no quintal, né? A garrafinha Ele tá pagando pra nós Pra pegar aqui no quintal, né? O caminhão dele R$ 2,00 do quilo Só que a pet Ele quer pagar só R$ 1,40 Só que ele paga à vista, né? Ele busca tudo aqui E paga à vista E lá no depósito Que paga melhor, né? Que paga R$ 2,10 na pet Eles perdem um prazo Pra tá fazendo o pagamento Não é à vista, não É em torno de 10 dias Pra tá fazendo o pagamento E nesse lugar, né? Onde eu vendo, né? Que paga R$ 1,40 É a vistinha E busca no quintal Se for colocar na balança, família Por causa do tamanho do nosso carro Já que não dá pra levar muita coisa Eu acho que vale mais a pena Vender mais barato, né, Jânio? Isso Vender R$ 1,40 Então, família A nossa meta Toda vez que saímos pra coletar É três bags, né? Hoje conseguimos coletar cinco E no mês A nossa meta É 50 bags Do jeito que tá aqui, né? Bruto É 50 bags É desse jeito que temos sobrevivido Vamos mostrar algumas surpresinhas Que veio por cima Como essa bolsa aqui, ó Tá um pouquinho só furadinha aqui Mas não tem problema Não influi em nada Aqui tá descosturadinha Mas isso aí eu resolvo de boa Pra dar uma costuradinha Isso Olha que bonito Uma serinha O zip Tá funcionando, né? O zip Tá funcionando Perfeito, ó Ela aumenta a aça, Jânio? Aumenta Opa Ó Olha que legal Aqui, ó Ela baixa Ela faz isso E faz assim também, ó Agora fala aí o preço Pra a galera Em casa Saber Por quanto tu vende Aqui no nosso bazar Essas coisinhas aí Fala o preço dessa bolsa Tacísio Essa bolsinha Eu vendo por 10 reais 10 reais Tá bom, família? Fala aí Se tiver bom Fala aí Deixa aqui nos comentários Se tá bom por 10 reais Se valia mais Ou se valia menos Ajuda a nós aí, né, Jânio? Isso Olha esses três pares De calçada Olha que coisinha Mais conservadinha Esse cheiro Que forte de morango É dele, né? É dele, Tacísio Que cheiro gostoso É dele não É dela É dela, né? Esse é de um chiclete, né? Dá vontade até de mastigar É um cheirinho tão bom Aí, ó Vem conservadinha, ó Quanto você vende No seu bazar isso daí? 5 reais 5 reais? Isso Tá bom, né? Só esse cheirinho aí Já vale assim Olha esse tênis Vê que coisa mais linda Parece ser o original da Nike Olha lá Ó Muito bonito, né? Muito lindo esse tênis Olha esse outro Nossa, esse aqui? Esse é lindo, hein? Olha que lindo, hein? O louco Ó Muito bonito Lindo ele É lindo Brilhoso 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 É da Nike também Parece originais Olha aí, família Aqui no seu lado, ó Tem o nome Nike Tá vendo aí, ó? Sou Tá vendo? Rapaz Quando a gente viu esses tênis Já imaginamos Opa Vamos pegar um trocadinho bacana nesse tênis Quando chegou aqui em casa O câmera disse É meu Os dois É O câmera é esperto, hein? Deu certinho pra ele Os dois Então Vamos dar pra o nosso filho Pra o câmera O Tauan Ele merece Achamos também esses elétricos aqui, ó Tem um ventilador aqui, ó Família, tá vendo? Eu acredito que ele não presta, né? Aqui é só pra garipar os metais finos Veio também Essa carcaça aqui, ó De cortador de grama, né? Olha aí, ó Tá vendo? Essa parte aqui desse cabo é alumínio E aqui dentro tem um motor Ele pode ser até cobre E esse plástico aqui, ó É PP Já essa daqui, né? Ela tá bonita, né, gente? Tá, tá completa Essa daqui é o que a gente chama de reutilizável É Olha aqui, ó Toda completinha Tá aqui o cabo, ó Tá vendo? Ó, a tomadinha Olha Tá vendo aí, ó Olha aí, ó Tá vendo? Só tá um pouco suja, né? Eu vou colocar aqui na tomada pra ver Não Às vezes é o carvão, né? O carvão que tá gasto Você tá batendo, tá? Você tá batendo, Taciso Pra ver se ela dá vida nela Mas eu acho que não vai dar vida nela É É tipo, Jeane Fazendo aquele Amassagem de cardíaca Amassagem Pra ver se ela volta Mas Mas essa não vai ter jeito não Essa daqui vai ser pros metais finos mesmo Tu acha, Jeane? Ela tá tão bonita, Jeane Será que não dá pra depois encontrar um motor Ou abrir, dar uma olhada no carvão Alguma coisa Será, Jeane? É, Taciso Tá inteirinho, né? Tá compretinho O que é que tu acha? Eu acho que sim, Taciso Ah, se aparecer alguém que pague 10 reais Do jeito que tá aqui Eu já vendo É assim Aqui não tem esse negócio não Vai que a pessoa tá querendo aí, né? Aprender a ser técnico, né? Em eletrônica, né? Aí Compre isso aqui só pra aprender A consertar e de repente conserta É 10 reais não é dinheiro, né, Jeane? Não tá baratinho? Tá bom? Tá ótimo Deixa aqui nos comentários Se tá caro Isso daqui Do jeito que tá aqui Por 10 reais Rapaz Eu mesmo pagaria até pra colocar Diz e seis Na parede Só pra dizer que tem um cortador de grama O melhor achado de hoje Pra nós Foi esse forno elétrico Que tá aqui dentro Achamos ele Do jeito que tá aqui Dentro dessa caixa Uma calçada Tinha ele E mais alguma reciclagem Ganhamos o dia com esse forno Ele é muito lindo E vamos mostrar pra vocês agora Vamos lá, Jeane Olha esse forno elétrico Da marca Fischer Que é uma marca muito boa Pra forno elétrico Ele tá impecável A aparência dele Parece que é novo Ele tem aqui Esse botão Tem esse outro botão Aqui E também tem mais três Aqui embaixo Tá vendo aqui Um fica Tá vendo Mais três botão Aqui também tem mais um nome nele É um forno elétrico Muito bonito Dá uma olhada Dentro desse forno Pra vocês verem uma coisa Olha pra isso Olha pra isso Esse forno Parece que nunca foi usado Olha que conservação Vou tirar aqui as grados Pra vocês verem Ó Tirar uma grada Vou tirar uma outra Olha pra isso Família E ele é Autolipante As borrachas Tá aqui As borrachinhas Tá vendo aqui As borrachinhas Tá aqui tudo certinho Ele tem Uma resistência Aqui embaixo E tem outra Aqui em cima Olha aqui Tá vendo aqui Outra resistência Lá dentro Lá dentro tem uma luz Ali dentro Pela situação Que tá essa chapa aqui Vocês já estão vendo Como é que tá A conservação Né Desse forno Dá uma olhada nisso Olha pra isso Muito conservado Né Jane Conservado até demais Uma coisa muito boa Também nesse forno elétrico É a tampa dele aqui O vidro É duplo Tem um por fora E outro Por dentro Olha aqui Tá vendo E ele é parafusado É bem facinho Pra desmontar Né E tá fazendo Alguma higienização Aqui Rapaz O forno É muito top Muito top mesmo Tá impecado Olha a parte de cima Não tem um risco Tá vendo Só um pouco de sujeira Olha a lateral dele Ó Os parafusos Parece que nunca foi Mexido Né Nunca foi aberto Ó Olha a parte de trás O louco Tá se lá atrás É que ele tá novo mesmo Olha aqui A etiqueta dele Tá vendo aqui Olha aí As especificações Desse forno Sendo do Inmetro Família Tá muito novo Olha o outro lado Do forno Ó Tá vendo Vou tentar mostrar ele Por baixo Já que mostrei Todos os lados Né Gênero Isso Vamos mostrar ele Por baixo Opa Tá com os peizinhos Todinho E aí Gênero Novinho Tá bonito Com os quatro peizinhos Perfeito 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 O pino do fio terra No meio Então eu não vou quebrar Nada não Eu tenho aqui um T Né T bonitinho Gênero É Ele vai dar certo Né Aqui ó Foi da reciclagem Foi da reciclagem Gênero Gênero Tem forno aqui em casa Né A gente tem Gênero Que liga Vamos ver se vai ligar Alguma coisa Ô Cis Ele ligou Ligou Aí Uia Ai Gênero Só falta esse forno Tá bom Não Não acredito Você não tá vendo Aqui não Tá tudo aceso Nossa Gênero Perfeito Só falta ele tá bom Vamos ver se ele vai Esquentar Família Ah não acredito Família Eu tô aqui Mais feliz Do que nunca Na vida Eu coloquei a temperatura Dele em 100 Em 100 E aqui embaixo Eu coloquei 30 minutos Em 30 30 minutos Já dá pra ver Se tá quente dentro Um pouquinho Será Vamos lá Abre Opa Aqui eu não tô sentindo Nada quente Também né Aqui eu também Não tô sentindo Nada quente Família Não estamos sentindo Nada quente Essa parte aqui Debaixo É a luz Deixa eu ver se a luz Tá acendendo Só pra ver Opa Olha a luz Já acendeu Olha aí A luz já acendeu Olha que legal Olha lá família Pra vocês verem Agora o forno dentro Como é Que bonito né Deixa eu desligar a luz Desliga Aqui ali tem o nome Que aqui no chão Tá esquentando Aqui o painel Tá ligando tudo Eu acredito Que não seja grave Não É ruim Quando um esquenta E o outro não Né Jânio Mas parece que no chão Mas parece que quando não esquenta Nenhum dos dois Talvez seja Algum fio aqui Que se partiu Ou algum fusível Família Se tem algum técnico Que conhece de forno elétrico Deixa aqui embaixo O que pode ser O defeito desse forno A gente quando acha Ou ganha Algum aparelho elétrico Ou outras coisas né Boas Que dá pra reutilizar E vender Particular E ganhar o dinheiro Bom A gente fica muito feliz Família Porque sabemos Que a reciclagem normal Só dá pra sobreviver Família Mas quando aparecem Esses aparelhos elétricos A gente fica muito feliz Porque ali a gente sabe Que vai ganhar um extra Quem assistiu aí Nossos últimos vídeos né Viu que a gente Ganhou Um ar-condicionado E uma bicicleta O ar-condicionado mesmo Família Nós conseguimos vender ele Por 300 reais E também Teve aquela bicicleta né família A gente deu um trato nela Lavou ela E também conseguimos vender ela né Vendemos ela por 50 reais Então eu quero dizer pra vocês aqui Morador de Maringá Se você tá assistindo esse vídeo E você tem algum elétrico Aí na sua casa Não tá servindo pra você E você quiser doar Pra esse casal aqui Nosso zap Tá aqui embaixo Na descrição E tá passando aqui Agora também na tela Nosso zap É só você entrar em contato Com a gente Que nós vamos buscar Aí na sua casa Esperamos que vocês Tenham gostado do vídeo Beijo Abraço Tchau 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 Tchau